Olá, muito boa tarde. Esta terceira edição do dia do CNN Mercado, sexta-feira de respiro no mercado financeiro brasileiro. O principal índice da Bolsa brasileira consegue manter o fôlego de alta dos últimos dias e agora opera no azul. A Bolsa brasileira sobe mais de 0,5% nesta tarde e opera nos 121 mil pontos. A Bolsa brasileira sobe mesmo com as quedas vistas em Wall Street, onde as bolsas de Nova York caem depois de um novo indicador que mostrou que a atividade empresarial na economia norte-americana atingiu o maior patamar em 26 meses em junho. Ou seja, a economia americana vai bem obrigado e talvez não haja motivos para começar a cortar os juros por lá. Já o dólar aqui no Brasil opera em ligeira queda, em R$ 5,44, na contramão da alta da moeda americana em outros mercados. Ontem no Brasil, o dólar atingiu o maior valor de fechamento em quase dois anos. Em Brasília, a Caixa Econômica Federal tem planos ambiciosos para o mercado de loterias e apostas. O tema está em destaque no site da CNN. Uma reportagem de Daniel Ritner mostra que o Banco Federal quer ampliar a participação nesse segmento da atual fatia de 52% para 65% do mercado de apostas e loterias. Carlos Vieira, que é o presidente da Caixa, disse em entrevista ao Ritner que o banco está focado em dois movimentos paralelos. Primeiro é o retorno da Lotex, a loteria instantânea ou, se você preferir, a raspadinha. Essa reestreia vai ser nos próximos 90 dias e a expectativa é alcançar R$ 1 bilhão em faturamento por ano. Outro movimento é a incursão da Caixa nas Betes, apostas esportivas. Ainda não há data para essa estreia, mas a Caixa quer entrar nesse mercado e com a intenção de arrecadar R$ 18 bilhões nos dois primeiros anos de funcionamento. Detalhes desse plano ambicioso em cnnbrasil.com.br na aba Economia. E aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas autorizou para hoje, mas ainda não aconteceu, o lançamento de uma oferta de ações que deve culminar na privatização da Sabesp. A apuração é do nosso analista, meu amigo Caio Junqueira. E a expectativa é de que seja divulgado ao mercado o prospecto dessa operação. O documento ainda não saiu. A decisão foi sacramentada ontem, numa reunião no Palácio dos Bandeirantes, quando o Conselho de Desestatização do Governo Paulista definiu o preço mínimo da ação. Em resposta, as ações da Sabesp estão subindo perto de 3%. O colegiado do Governo Paulista também definiu que, após a divulgação desse prospecto, haverá uma oferta aos acionistas estratégicos prevista para o período entre os dias 24 e 28 de junho, portanto, no fim deste mês. Duas empresas são favoritas para entrar na Sabesp, a AGEA e a Equatorial. A divulgação dos finalistas deve acontecer no dia 28 deste mês. O CNN Mercado e eu voltamos às 10h para 6h com o fechamento desta sexta-feira e da semana. Você fica agora com o CNN 360. Boa tarde.